Olá pessoal, estamos aqui com uma questão da RIGS 2021, uma questão de preventiva, que o pessoal pediu para a gente analisar, perguntando sobre o sistema de saúde, o nível denominado atenção primária à saúde, o APS, pode ser definido de acordo com os itens a seguir, exceto, essa é aquela famosa questão para você não brigar com a questão. O pessoal ficou na dúvida, é a letra B, Sérgio, que ela está colocando que inclui a continuidade, ok, já que cuida das pessoas na saúde e na doença ao longo de um determinado período. É isso mesmo, qual que é esse período? Ele pode ser até a pessoa morrer, pode ser até o tempo que ele estiver na unidade básica com você, tá? Isso não tinha dúvida, muita gente foi na B, mas olha a D, gente, é o atendimento focal, extraído de todas as disciplinas tradicionais, importantes para o seu conteúdo funcional, né? Então não é focal, toda vez que tiver em APS, essa palavra focal, ou especialista, não, é um atendimento global, em tudo da saúde da pessoa, na família, no atendimento, fora de casa, no trabalho, como é aquela relação daquela pessoa com o trabalho, aqueles famosos eco-mapas, abordagem familiar, então essa questão não tinha dúvida, realmente a letra D é a melhor resposta, não brigue com a questão. Daqui a pouco trazemos mais para vocês.